Já não cabe mais saudade, liberdade há de vir. Vou seguindo os caminhos, onde me levam a crer, nova razão de viver, na verdade. Só quem ama, sente o drama, sem querer, toda a trama de um amor. Resulta sempre numa grande dor. Afinal quem errou, não fui eu nem você, se o amor acabou, o que tinha de ser? Nada nesse mundo acontece sem querer, toda ilusão com o tempo se desfaz. Mas, leve seus carinhos a quem vem lhe merecer, mas não se esqueça que o amor é mais, já não cabe. Já não cabe mais saudade, liberdade há de vir. Vou seguindo os caminhos, onde me levam a crer, nova razão de viver, na verdade. Só quem ama, sente o drama, sem querer, toda a trama de um amor. Resulta sempre numa grande dor. Resulta sempre numa grande dor. É mais, mais leve Leve seus carinhos A quem vem me merecer Mas não se esqueça Que o amor é mal Lá, 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 lá 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 Vou seguindo Os caminhos Onde me levam a crer Com a razão de viver Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Toda trama De um amor Resulta sempre numa grande dor Resulta sempre numa grande dor Já não cabe Já não cabe